E as exportações brasileiras neste ano ultrapassaram o total vendido pelo país em 2010. De janeiro até a primeira quinzena de outubro, o Brasil exportou mais de 202 bilhões de dólares, número que supera o do ano passado e registra recorde na série histórica do país. A meta para este ano é de 257 bilhões de dólares. O número projeta um crescimento 27% acima do total exportado no ano passado.